Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Ou quando olhei em teus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E me envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho a procurar Alguém que me dê carinho E tudo aquilo que eu fico a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E me envolvendo Eu e você Lembranças de um amor antigo Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso cantar e esquecer Trago dentro do meu peito Amém. Amém.